Queridos irmãos, vamos abrir a Palavra de Deus na Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, e leíamos do verso 17 ao verso 24. Efésios, capítulo 4, de 17 a 24. Estamos dando continuidade à nossa série de exposições nesta carta do apóstolo Paulo. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Até aqui, queridos, a leitura da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez, pedindo a iluminação do Espírito Santo na compreensão da palavra de Deus. Ó Deus, Te agradecemos pela Tua palavra, porque ela é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Nós queremos suplicar, ó Deus, que a leitura dela e a exposição da mesma sejam usados pelo Teu Espírito Santo nessa noite, para abençoar o Teu povo, de acordo com a necessidade de cada pessoa que o Senhor conhece tão bem. Senhor, fala aos nossos corações, transforma-nos, nos ajuda a Te obedecer, e dê que em tudo Tu recebas a glória nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o Evangelho não veio somente nos trazer perdão para os nossos pecados, isso é essencial, não temos a menor dúvida disso. Mas o Evangelho veio também mudar a nossa vida. E parece que esse ponto tem sido muito esquecido hoje, no meio dos evangélicos no Brasil. Estive na Itália, semana passada, para uma conferência de pastores e líderes. Os italianos são 0,8% da população da Itália. E nós estávamos nesse congresso, tinha uns 250 pastores e líderes, mais ou menos, de toda a Itália, eu acho que estava todo mundo lá. E na hora de perguntas e respostas, uma pergunta que apareceu o tempo todo foi essa. Pastor, como é que se o explica que no Brasil, um terço da população é evangélico, e parece não ter mudança no Brasil, parece não impactar a cultura? Nós italianos não entendemos isso. Nós somos 1% aqui, e conseguimos fazer um barulho grande na Itália. Mas vocês são lá um terço da população e parece não afetar nada na cultura do país, na situação do país, nos costumes do país. Eu tive que ficar vermelho de vergonha. Sem ter uma resposta definida, a não ser dizer que o evangelicalismo brasileiro, ele é recente. Nós temos 150 e poucos anos que chegamos nesse país, e que não se muda, não se corta uma árvore grossa num dia só. E que ainda é preciso um tempo até que a cultura evangélica brasileira faça o impacto no nosso país. Mas a verdade é, isso é verdade, mas por que parece demorar tanto? E a resposta é que o tipo de evangelho que vem sendo pregado no nosso país está associado com prosperidade, com cura, com resolução dos problemas pessoais, com vitória, com você conseguir um carro do ano, você ter sua casa própria, é só vitória, bênção, material e tudo mais. E o que importa no evangelho, que é de fato a transformação do coração do homem, parece que fica em segundo plano. Há algum tempo atrás eu estava ouvindo a pregação de um desses conhecidos pregadores da teologia da prosperidade, e eu fiquei surpreso, porque ele começou dizendo assim, hoje eu vou falar sobre santidade, eu já ia desligar a televisão quando ele apareceu, mas peraí, vai falar sobre santidade, coisa boa. Começou a dizer, pegou um texto lá de Êxodo, aliás de Josué, e disse assim, um texto que dizia, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no vosso meio. E opa, parece bom. Vamos ouvir. E ele começou, o crente tem que ser santo, o crente tem que viver uma vida dedicada a Deus, estou gostando. O crente tem que largar o pecado, tem que andar em santidade, e nós queremos aqui desafiar todos os crentes a viver uma vida santa, porque amanhã em todas as nossas igrejas será dia de milagre. E vocês virão, trarão seus dízimos e ofertas, porque o Senhor fará maravilhas no meio de vocês, quando vocês contribuírem, trouxerem todas as ofertas e bênçãos. Desliguei a televisão. Então, queridos, talvez isso explique porque nós somos tantos, mas a nossa influência é tão pouca. Porque nós queremos seguir a Deus, ou queremos Deus, pelo que Deus quer nos dar, ou pensamos que Deus quer nos dar, e nós esquecemos o essencial do Evangelho. Aqui no final, já se encaminhando, no final da carta, na parte prática da carta, já se encaminhando para o final, o apóstolo Paulo começa, a partir do capítulo 4, a dar orientações e instruções práticas aos crentes da cidade de Éfeso. No capítulo 4, de 1 a 6, ele fala da vocação com a qual Deus nos chamou, e da qual nós devemos viver dignamente, ele fala da necessidade de preservar a unidade da igreja, a unidade do Espírito no vínculo da paz. Depois ele fala, do verso 7 até o verso 16, da necessidade de seguirmos a verdade em amor, juntos, ouvindo os dons da palavra, que são mencionados no verso 11, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Nós temos que ouvir o que eles nos ensinam, e dessa maneira nos preparar para edificar a igreja. E agora, do verso 17 a 24, ele diz de que maneira nós devemos viver nesse mundo. É o que eu gostaria de ver com os irmãos nessa noite. O Evangelho nos chama para viver de uma forma específica, de uma forma definida aqui nesse mundo. Em primeiro lugar, não como os gentios. Paulo define negativamente, do verso 17 ao verso 19. Ele diz no verso 17, Isso, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios. Os gentios eram todos os povos do Império Romano que não eram judeus. Aqui estavam os partos, os medos, os elamitas, os capadóceos, os egípcios, os mesopotâmios, os líbios, os romanos, os sírios. Eram dezenas de civilizações, de povos que estavam debaixo da tutela do Império Romano. E eles eram chamados de gregos ou gentios. Gregos porque a cultura do Império Romano era grega. O exército era romano, as leis eram romanas, mas a cultura, a religião, a filosofia, o estilo de vida vinha da época de Alexandre o Grande, cerca de 250, 300 anos antes de Paulo escrever essa carta. Os efésios, eles eram gentios. Eles ouviram o Evangelho quando Paulo esteve naquela cidade, cidade de Éfeso, pregando a palavra de Deus. Eles creram na palavra de Deus. Eles se converteram dos seus caminhos, se tornaram cristãos. E agora Paulo diz, vocês têm que andar, não mais como vocês andavam antes, como os demais gentios andam. É isso que o Evangelho faz. Ele muda o nosso andar. Ele muda a nossa vida. Não é só um conjunto de doutrinas nas quais nós temos de crer, e não é somente um monte de bênçãos materiais que nós vamos buscar, mas acima de tudo o Evangelho vem para mudar o nosso caminhar. Existe um antes e existe um depois. É isso que Deus veio fazer na pessoa de Cristo conosco. Não andem como andam os demais gentios. Está aí no verso 17. E como é que os gentios andam? Paulo descreve mencionando quatro coisas. Ele já havia falado aqui a respeito da maneira de viver dos gentios. No capítulo 2, versos de 1 a 3, ele diz, Nós andamos outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira como também os demais. Ele já tinha falado da situação dos efésios antes de conhecer a Jesus. Eles eram escravos do mundo, do diabo, da carne, filhos da ira, por natureza. Também nos versos 11 e 12, ele diz, Antes vocês, gentios na carne, verso 12, Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos as alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. E agora no capítulo 4, ele dá a terceira descrição, essa é mais profunda. Ele diz quatro coisas a respeito dos gentios. O que é que ele está dizendo? Vocês não devem mais andar como eles andam. Como é que eles andam? Primeiro, eles andam na vaidade dos seus próprios pensamentos. Verso 17. Vaidade dos seus próprios pensamentos. Ou seja, os pensamentos deles não tinham valor. Assim mesmo, eles pensavam que eram alguma coisa. Eles eram vaidosos do seu entendimento, da sua cultura. Que excelente descrição do pensamento, da mentalidade grega no século I. Os gregos se gloriavam de ser o berço da filosofia. Eles eram os pais das artes, cultuavam o corpo belo, a estética. Todas as grandes obras de retórica têm início na civilização grega. Então, eles eram vaidosos. Mas Paulo diz aqui que os seus pensamentos são inúteis. Eles andam na vaidade dos seus próprios pensamentos. Pensando que são alguma coisa. Paulo não está negando a cultura e a inteligência daquela civilização. Está dizendo que diante de Deus é mera vaidade. Porque aquele conhecimento não levava a Deus, como ele diz em seguida. É a segunda descrição que ele faz. No verso 18, eles são obscurecidos de entendimento. Ou seja, as mentes deles estão na escuridão. É interessante que toda vez que as pessoas... É interessante que as pessoas que rejeitam o conhecimento de Deus, e isso é histórico, eles geralmente se consideram iluminados. Religião é uma coisa retrógrada. Religião é uma coisa absurda, é obscurantista, é medieval. Eu sou iluminado. Isso é tão antigo quanto a Grécia. Os gregos também achavam que eram iluminados. Mas Paulo diz que a mente deles está em trevas. Toda aquela cultura, todo aquele conhecimento, não era capaz de levá-los ao conhecimento de Deus. Que é o que ele diz em terceiro lugar, ainda no verso 18. Eles são alheios à vida de Deus. Alheios à vida de Deus. Ou seja, eles não conheciam e não participavam da verdadeira vida que vem de Deus. E não era um povo que não tinha religião. A gente pode pensar, a partir dessa descrição, ué, então esse pessoal era todo ateu? Não, tinha alguns ateus. Mas a grande maioria era extremamente religiosa. No Império Romano, na cultura grega daquela época, você tinha a religião grega clássica, com aquele panteão dos deuses, com Zeus reinando lá no Olimpo, e os seus irmãos e toda uma variedade de semideuses atrelados a ele. Você tinha a religião romana oficial, que adorava o Imperador. Em cada uma das principais cidades, havia um templo erigido ao Imperador e era obrigado que todos dissessem, César é Senhor. Havia os cultos de mistério, que eram importados da Frígia, do Egito, que tinham rituais misteriosos, que ninguém sabia não ser os iniciados. Havia os cultos associados à prostituição, como por exemplo, o culto da deusa Afrodite, que tinha templos que continham câmaras, onde os adoradores se deitavam com as sacerdotisas para praticar a prostituição. Paulo visitou a cidade de Corinto, desculpe, de Atenas, que era a capital do conhecimento grego. E ele ficou impressionado, porque em cada esquina tinha um Deus. A ponto dos atenienses, para não esquecer nenhum Deus e não ofender nenhum Deus, fizeram um altar ao Deus desconhecido. Quando eles não tinham mais Deus para inventar, inventaram um Deus que era desconhecido. Então, era uma cultura extremamente religiosa. Religiosidade, religião e deuses eram o que não faltava. Mas Paulo diz aqui, que eles eram alheios ao verdadeiro Deus. Eram estrangeiros com relação a Deus. eles não tinham o verdadeiro conhecimento de Deus. Aquelas religiões eram produto da mentalidade humana. Era resultado de um coração escurecido, que já havia rejeitado a verdade de Deus. E ainda tem gente pensando assim, ah, aqueles pobres indígenas, pagãos, que nunca ouviram falar de Deus. Mas são religiosos, eles adoram o sol, a lua e a estrela, os seus deuses. Mas assim é a sinceridade no coração deles. Onde é que está isso na Bíblia, querido? Essas religiões, elas são fruto de uma mente escurecida, que já rejeitou a revelação de Deus na natureza, e no seu próprio coração. Por isso que a Bíblia diz que não tem inocente nenhum diante de Deus. Ninguém tem desculpa, porque a glória de Deus e o conhecimento de Deus brilha na criação. Todos deveriam saber que há um Deus que não é a criação. Em vez de adorar a criação, em vez de adorar o Criador, eles adoraram a criatura e criaram essas religiões. Por isso eles eram religiosos, mas eram alheios à vida de Deus. E Paulo diz por que eles eram alheios à vida de Deus. Veja aí no verso 18. Por causa da ignorância em que eles vivem. A ignorância em que eles viviam, não era falta de cultura, não era falta de intelectualidade, de conhecimento, porque como nós já dissemos, a Grécia era o berço do conhecimento, até hoje ela nos influencia. Não, mas era ignorância a respeito das coisas de Deus. Por que que eles eram ignorantes? A resposta de Paulo, pela dureza do seu coração. Mas em que sentido? Porque, como eu disse, a glória de Deus brilha ao nosso redor. Nas coisas criadas, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. O que de Deus se pode conhecer, está revelado desde a criação do mundo, por meio das coisas que foram criadas, o seu eterno poder, a sua divindade, claramente se observam em todas as coisas. Ninguém nasce ateu. O ateísmo é uma decisão que a pessoa toma, deliberada, mas não é intrínseco ao coração humano, porque o conhecimento de Deus está no coração, está na natureza, está ao nosso redor. Então, essas pessoas, pela dureza do coração, rejeitando em si mesmos a verdade de Deus, criaram deuses para si, religiões para si, que não tem nada a ver com Deus verdadeiro. Quarta coisa que Paulo diz, e note a sequência aí, começa com a mente, a mente na vaidade, a mente obscurecida, depois as religiões falsas, alheias à vida de Deus, e agora finalmente termina na imoralidade. Ele diz no verso 19, os quais, está falando dos pagãos, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Ou seja, eles perderam todo o referencial. Na hora que você tira Deus de cena, tudo é possível, no sentido de que, você pode fazer o que você quiser, porque não tem referencial. Na hora que não tem Deus, na hora que o homem, deixa de ter um referencial fora dele, que diga para ele o que é certo e errado, o certo e o errado, vai ser decidido por cada um. E aí então, o que é certo para você, não é certo para mim. Perde-se todo o referencial na sociedade, entre o relativismo. E quem disse isso, se Deus não existe, tudo é possível, não foi um teólogo reformado, foi o filósofo existencialista, Theo Nietzsche. Ele chegou a essa conclusão, está certo, é isso mesmo, se a gente tirar Deus, então, tudo é relativo. E é mesmo. Olha a sequência aqui, eles rejeitaram o conhecimento de Deus, pela dureza do coração, e como resultado, perderam a vergonha, perderam a vergonha, se tornaram calejados, o coração, a consciência se tornou calejada, Paulo diz aqui, que eles se entregaram à dissolução, à vida impura, para com avidez, não é só fazendo assim, como quem não gosta, como quem gosta, mas com avidez, com fome, fazer toda sorte de impureza, você quer uma descrição melhor, da sociedade moderna do que isso? As pessoas já perderam a vergonha, elas cometem a imoralidade, todo tipo, de impureza, com avidez, com gosto, com requintes de perversidade, naquela época, a cultura, estava permeada por isso, a cultura grega, a sociedade grega, era bastante permissiva, o homem casado, podia ter várias mulheres, era normal, tinha as amantes, era normal isso, ser aceito, a poligamia, a prostituição, era extremamente comum, afetando inclusive a religião, as sacerdotisas, de determinadas religiões, eram também prostitutas, o adultério era comum, o homossexualismo, era comum, há um livro escrito, por um historiador romano, do século terceiro, se não me engano, e ele não é cristão, não é nada, o título é, A Vida dos Césares, ele diz que dos dez Césares, que ele está historiando ali, nove, tinham relacionamentos homossexuais, e um era casado com um rapaz, que vivia no palácio em Roma, então, era a cultura da época, como é que chegou a essa situação? A resposta de Paulo, pela dureza do coração, eles deliberadamente, vivem na ignorância, e eles são alheios, a vida de Deus, e acham que são, iluminados, são sábios, tem inteligência e conhecimento, parece familiar, mas é exatamente a cultura, em que nós vivemos, não é? exatamente, o homem não mudou, por isso, a solução para o homem, continua sendo a mesma, a cruz de Cristo, a conversão, a mudança de vida, é tão necessário hoje, quanto era necessário, na época de Paulo, então, está aqui, como é que nós temos que viver, nesse mundo? primeira orientação de Paulo, não mais como os gentios, vocês não podem mais, fazer parte dessa vida, isso, era o que vocês eram, vocês viveram dessa forma, mas vocês não vão mais viver agora, mas então, como é que nós, devemos viver? Paulo aqui nos diz, como nós devemos viver, do verso 20 ao 21, ele diz, não foi assim, que vocês aprenderam a Cristo, se é que de fato, tem desouvido, e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, ou seja, eles haviam aprendido, os ensinos de Cristo, eles tinham escutado, a pregação do Evangelho, eles ouviram Paulo falar, da necessidade do arrependimento, da necessidade da fé em Cristo Jesus, que havia morrido na cruz, exatamente por causa desses pecados, Paulo havia ensinado para eles, que se eles se arrependessem, desses pecados, e cressem em Jesus, que foi crucificado por essa causa, eles seriam perdoados e aceitos por Deus, eles já tinham ouvido isso, mas Paulo aí diz, no verso 21, se é que vocês ouviram mesmo, porque uma coisa é ouvir, outra é ouvir, uma coisa é você ouvir, outra é você ouvir, as pessoas podem ouvir, 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 mas o ouvir na Bíblia, significa ouvir, acreditar, aceitar, e se comprometer, com aquilo que você ouviu, e é isso que Paulo diz aqui, se é que vocês de fato, ouviram falar de Cristo, no sentido de, se a pregação, que foi feita a vocês, do arrependimento, destas obras mortas, em fé em Jesus Cristo, se de fato, vocês escutaram, e aceitaram no coração, e nele, foram instruídos, segundo, é a verdade, em Cristo Jesus, porque que Paulo coloca aqui, uma dúvida, a respeito da conversão, dos Efésios, porque ele diz, olha, não foi assim, que vocês aprenderam a Cristo, se é que vocês ouviram mesmo, porque é sempre bom, nós fazermos isso, é sempre bom, a gente checar, se a gente está na verdade, porque tem muita gente, que entrou na igreja, que faz parte, de uma comunidade cristã, mas nunca, de fato, foi transformada, nunca aconteceu, essa mudança, que Paulo está descrevendo aqui, então, sempre é bom perguntar, você ouviu mesmo, você creu, de todo o coração, isso é bom, para os nossos filhos, que crescem na igreja, vai ter uma hora, que os nossos filhos, que desde cedinho, saíram para ouvir, a palavra de Deus, tem o cultinho deles, desde cedo, eles ouviram a palavra de Deus, mas vai ter que ter um momento, que eles vão ter que ouvir, e eles vão ter que crer, e eles vão ter que professar, essa fé, por eles mesmos, diante de Deus, os jovens tem que fazer isso, que foram criados na igreja, educados desde cedo, eles tem que tomar essa decisão, por isso é sempre bom perguntar, vocês ouviram mesmo? Vocês já foram instruídos, pelo Espírito Santo, no coração de vocês, porque se vocês foram, é óbvio, que vocês não vão andar mais, como vocês andavam antes, vocês agora vão andar, segundo vocês aprenderam de Cristo, conforme lhes foi ensinado, e o que é que Cristo nos ensina? E aí vem, do verso 22, até o verso 24, essa passagem, é uma passagem, extremamente rica, e ela contém, ensinamentos, extremamente importantes, para nós, vamos tentar resumir aqui, Paulo, dá três passos aqui, que devem ser seguidos, por aqueles que ouviram, de coração, aquilo que Cristo ensinou, para que eles possam viver, uma vida santa, esses três passos, eles são baseados, numa, numa imagem muito comum, a todos nós, que é trocar de roupa, isso todo mundo sabe fazer, todo mundo sabe, o que é trocar de roupa, a ideia é mais ou menos essa, você passou o dia trabalhando, chega em casa, cansado, suado, então você, se despoja, você tira a roupa suja, toma um banho, se renova, a não ser que você seja adolescente, toma um banho direitinho, e tal, e aí você coloca, uma roupinha nova, fresquinha, limpinha, não é isso? Então, esse processo, de se despir, se renovar, e se vestir, é alguma coisa, com a qual, todo mundo está familiarizado, nós fazemos isso, todo dia, normalmente, não é? Normalmente, nós fazemos isso, todo dia, pois bem, essa é a figura, que Paulo usa aqui, para explicar, como é que os cristãos, devem viver aqui, nesse mundo, de maneira santa, ele vai dizer, primeiro lugar, verso 22, vocês tem que se despojar, do velho homem, é aqui, corresponde a você tirar, a roupa, o velho homem, você tira, está certo? Verso 23, você se renova, no espírito, do seu entendimento, é aquela parte do chuveiro, não é? Se refresca, se renova, e aí vem a terceira parte, e você se reveste, do novo homem, que é Jesus Cristo, você põe, o Senhor Jesus, como quem põe, uma roupa fresquinha, uma roupa limpinha, em contraste, com as roupas sujas, do velho homem, então, essa é a figura, que Paulo está usando aqui, para explicar, a dinâmica, da santificação, isso quer dizer, que todo dia, eu tenho que fazer isso, todo dia, eu tenho que me despir, do velho homem, me renovar, e me vestir, do novo homem, é assim que funciona, no dia a dia, é isso que o Evangelho, veio me ensinar, mais do que isso, é esse o poder, que o Evangelho, veio me dar, para que eu possa fazer isso, e não viver mais, como os pagãos, e não viver, como o mundo vive, vamos ver rapidamente, cada uma dessas partes, primeiro, no verso 22, ele diz, no sentido de que, isso foi isso, que aprendemos de Cristo, no sentido de que, quanto ao trato passado, com relação, a vida antiga, que vocês tinham, que vos despojeis, no velho homem, o velho homem, é uma referência, a nossa natureza, pecaminosa, ela é chamada, de velho homem, porque ela foi herdada, do primeiro homem, Adão, e que portanto, é o mais velho de todos, então o velho homem, é Adão, nós somos filhos de Adão, Adão mora em nós, aquela natureza, pecaminosa de Adão, depois da queda, ela foi transmitida, por geração ordinária, até chegar a você, então você tem a natureza, do primeiro homem, do velho homem, daquele pecador, que precipitou, a raça humana, toda, na condenação, e na culpa, então nós somos filhos dele, e essa natureza, nossa, ela é inclinada ao mal, e os efeitos dela, é aquilo que Paulo descreveu, insensibilidade, perda da vergonha, avidez para fazer o que é errado, arrogância, dureza de coração, mente obscurecida, isso tudo é Adão, é a manifestação, da natureza humana, corrompida, que existe, em cada um de nós, em você, e em mim, não há nenhuma exceção, é isso que você é, é isso que eu sou, por natureza, é claro, a gente desfaça muito bem, a educação ajuda a gente, a se controlar em um monte de coisas, mas lá dentro, nós somos exatamente isso, filhos do velho homem, e temos a natureza dele, inclinado a todo o mal, Paulo diz que nós temos que nos despojar, dessa natureza diariamente, ele não quer dizer, jogar fora, porque isso é impossível, mas o que ele quer dizer é, nós temos que dizer, não, nós temos que mortificar, todo dia, dizer não a Adão, quando o velho homem, levanta a sua cabeça, dentro do nosso coração, nós dizemos, cala a boca, quando a voz do velho homem, começa a soar no nosso ouvido, nós dizemos, cala a boca, eu não vou fazer o que você está querendo Adão, eu não vou fazer isso, e de onde vem o poder para isso, o poder vem do Evangelho, Paulo diz lá na carta aos Romanos, que o velho homem, já foi crucificado com Cristo, lá na cruz do Calvário, estamos unidos a Cristo, e pelo poder da cruz, e da ressurreição, você pode dizer não, ao velho homem, todo dia dizer não, e você vai dizer não, até o último dia da sua vida, essa é uma luta constante, todo dia você vai ter que dizer não ao pecado, toda vez que Adão se levantar dentro de você, você vai dizer, para baixo, você está de castigo, fica quieto aí, eu não vou fazer o que você está mandando, você já foi crucificado com Cristo, eu não te pertenço mais, o teu poder sobre mim já foi quebrado, se a gente fizesse isso com Adão, com a mesma velocidade que a gente faz isso com o diabo, porque amarrar o diabo, todo mundo gosta de fazer, está amarrado, eu faço isso, faço aquilo, mas a gente tem que fazer isso, é com o Radão, que está dentro de nós, resistir, ao velho homem que está em nós, é isso que significa se despojar, Paulo diz aqui que ele se corrompe segundo as concupiscências do engano, é um processo de auto justificação, o velho homem ele não tem redenção, não tem redenção para a velha natureza que está em nós, ela não é redimida, ela não é transformada, ela é mortificada, dentro de nós, ela continua lá, mas ela está dominada, está controlada, o poder dela foi quebrada no cristão, mas ela está lá presente, e ela se corrompe, ela vai ficando pior, e há um processo de auto justificação, que é isso que Paulo chama aqui, as concupiscências do engano, a gente se engana para justificar, as aparições do velho homem dentro de nós, a gente fica achando desculpa, dizendo não, mas todo mundo é pecador, todo mundo faz isso, não é tão ruim assim, a gente fica se auto iludindo, se enganando, quando a gente deixa o velho homem dominar a nossa vida, e ele vai ficando cada vez pior, vai se corrompendo, não tem redenção para ele, a única coisa que resolve o velho homem é a cruz, ele não aceita band-aid, você não resolve o problema da velha natureza, com medida intermediária, tem que ser a cruz de Cristo, e com confiança na nossa união com Cristo, você pode dizer não ao velho homem, aí vem a segunda parte, vos renoveis no espírito do vosso entendimento, vocês notaram que Paulo não disse assim, se renove no seu entendimento, mas ele disse se renove no espírito do seu entendimento, porque o problema não é a nossa mente, porque nós continuamos a funcionar normal, nós sabemos fazer conta, nós sabemos usar lógica, nós sabemos ligar os pontos, nós sabemos, a nossa mente, o problema não é a nossa mente, não é um problema intelectual, o problema é o espírito da mente, a orientação da mente, que é voltada para o pecado, que é se afasta de Deus, é isso que tem que ser mudado, perceba também aqui, a importância do entendimento, muita gente no meio evangélico, acha que o entendimento é coisa secundária, tem gente que diz assim, mas essa questão da mente, do racional, do raciocínio, do entendimento, isso atrapalha o evangelho, a gente tem que amar o próximo, tem que fazer missões, tem que ajudar o necessitado, é o que mais importante, são estas coisas, mas o apóstolo Paulo aqui, não está, você percebe que ele diz assim, é necessário que você renove, o espírito do seu entendimento, a mente, o entendimento, ele faz parte essencial, da vida cristã, o que ele está dizendo aqui, é que todo dia, você tem que aprender, a pensar da forma correta, é assim que você cresce, em santidade, começa na mente, você tem que entender, porquê que você não pode, mais continuar, nessas relações pecaminosas, que você está vivendo, você tem que entender, que isso vai levar você, a condenação, você tem que entender, como é que funciona, o velho homem, você tem que entender, o que é que Deus, está fazendo no mundo, esse é um processo diário, de entendimento, você tem que entender, se você não compreender, se a sua mente, não funcionar, se você não absorver, se você não captar, você não vai ver, razão nenhuma, para você mudar, vai continuar, do mesmo jeito, então você tem que renovar, no espírito, do seu entendimento, você tem que diariamente, aprender a pensar, como cristão, a ver as coisas, da perspectiva cristã, a entender o mundo, com os olhos de Cristo, a entender o plano de Deus, e a medida que sua mente, vai se renovando, diariamente, a sua conduta, vai sendo transformada, porque um homem, convencido, contra, o seu entendimento, ele ainda tem, a mesma opinião, de antes, você tem que mudar, a cabeça dele, e é isso que os crentes, tem que fazer, eles tem que entender, eles tem que entender, renovar-se, no espírito, do seu entendimento, e agora vem, próximo passo, você coloca, um novo homem, que é Jesus, aqui Paulo nos diz, que ele foi criado, segundo Deus, injustiça e retidão, procedentes da verdade, como é que isso funciona, na vida prática, todo dia, a sequência é essa, não para o velho homem, renovar o entendimento, e se revestir de Cristo, todo dia fazer isso, diariamente, isso vem através, da meditação, na palavra de Deus, tempo gasto, em oração, com Deus, exercício da fé, você se lembrar, da sua união com Cristo, é o que geralmente, chamamos os meios de graça, ou as práticas devocionais, se você não tem tempo, para isso, como é que você vai, renovar-se no espírito, do seu entendimento, como é que você vai, aprender a pensar, como cristão, se você não tira tempo, para meditar, na palavra de Deus, aprender mais, sobre Cristo, aprender dos planos de Deus, entender a sua união, com Cristo Jesus, como é que você, vai se transformar, como é que você, vai viver, como cristão, eu acho muito desleal, porque eu só tenho, os meus jovens, duas horas no domingo, mas o Facebook, os tem, 12 horas, durante 5 dias, 6 dias da semana, eu acho muito desonesto, a concorrência, é desleal, não é não? os meus jovens, só me ouvem, duas horas, por semana, e o resto, eles estão aonde? mas para haver transformação, tem que haver, a renovação, da mente, estudo da palavra, meditação na palavra, ouvir a voz de Deus, seguir o que Deus nos diz, eu termino, eu quero fazer, algumas conclusões, aqui, trazer algumas conclusões, para nós, primeira delas, queridos, não nos enganemos, a Bíblia diz, com muita clareza, que tem uma diferença, entre, os gentios, e os cristãos, existe um antes, existe um depois, existe uma maneira, errada de viver, existe uma maneira, certa de viver, a Bíblia é muito clara nisso, não se iluda, pensando que no final, é a mesma coisa, e que Deus não vai fazer, diferença nenhuma, essa é uma, auto justificativa, você está se enganando, a si mesmo, e o resultado, vai ser desastroso, a Bíblia é muito clara, não ande, como andam os gentios, mas ande, conforme Cristo, ensinou a vocês, essa é a nossa maneira, de viver, é assim que nós, vamos de fato, saber, aonde nós estamos, diante de Deus, segunda coisa, o Evangelho, ele não somente, nos oferece, o perdão de pecados, mas ele, nos instrui, a viver, de uma forma, adequada, e correspondente, se Cristo, veio me livrar, dos meus pecados, isso significa, não somente, livramento da culpa, mas também, do poder, e do domínio, do pecado, na minha vida, e aquilo que Deus, ordena, ele também, dá a graça, para que nós, possamos obedecer, o Evangelho, oferece, a Cristo, como sendo, o meu substituto, a união, com ele, da onde, vem o poder, para que eu, possa vencer, o velho homem, é Deus, quem nos liberta, da escravidão, do pecado, mediante o Senhor, Jesus Cristo, contudo, é nosso dever, agir, com base, nessas promessas, eu já fui, crucificado, com Cristo, mas eu tenho, que crucificar, diariamente, a minha velha natureza, eu já, estou unido, a Cristo, na sua ressurreição, mas eu tenho, que me revestir, dele, diariamente, pela meditação, na palavra, oração, comunhão, com Deus, com os irmãos, e ouvindo, a palavra de Deus, como é, que você está, nessa noite, se Deus, fosse, descrever, o seu caminhar, hoje a noite, em que parte, aqui do capítulo, você estaria, na primeira parte, que descrevem, os pagãos, como é, que eles andam, perderam a vergonha, não tem mais consciência, com avidez, cometem, toda sorte de impureza, não estão preocupados, em ter, o verdadeiro conhecimento, de Deus, é isso que lhe atrai, é assim, que você está, vivendo, quem sabe, nessa noite, você veio aqui, você está aqui, nessa noite, para ouvir, que Deus, conhece, a sua vida, e o seu coração, e na misericórdia, dele, ele quer, renovar, o seu entendimento, ele quer, que você entenda, que você pense, direito, e que você perceba, a vida que você está, levando, e as consequências, que isso, vai trazer, cedo ou tarde, e que você, se arrependa, dessa vida, e creia em Jesus, para perdão, de pecados, e uma libertação, e uma mudança, Deus, lhe convida, nessa noite, através do evangelho, a que você, se arrependa, dos seus pecados, e venha a Jesus Cristo, e unido a ele, você viva, para Deus, e se você, já é, crente em Jesus, já está unido a ele, eu sei, que é uma luta, constante e diária, não desanime, tem horas, que a gente pensa, que o velho homem, vai ganhar do novo, não vai não, pode ser, que ele possa, prevalecer, durante um round, mas a vitória final, é do novo homem, Cristo, já triunfou, ele já venceu, o pecado, e unido a ele, pela comunhão, com ele, nós podemos, mortificar a velha natureza, e viver uma vida santa, aqui nesse mundo, para a glória de Deus, e para testemunho, a essa nação, amém? Vamos orar.